Música 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 Passou jantar, passou jantar aqui, olha que bonita pra papai. Olha aqui. Até o momento a prova está desenhada aqui, daqui a pouquinho teremos categoria MX2. Patrocinadores dessa quinta etapa é a Ecotex Alto Posto, Valmar Comércio de Peças Ilimitadas e Solos Corretoras de Cereais. E nós temos a presença da DGelo, pra você tomar aquela cervejinha gelada, pra você tomar aquela água. Passando por aqui, Fabiano Arruda colocado. Olha o Jeff pressionado aí pelo Pangaré. Pangaré chegou no Jeff, hein? Pangaré chegou no Jeff. O numeral 283 do Roberto Carvalho, conhecido como Jeff. Jeff pode ter cansado agora, né? Pode ter sentido já, só alguns minutos de prova. 317, Carlos Eduardo. Na segunda nós temos aqui, né? O piloto de numeral 0, Diego Pique. Na terceira, o numeral 8, Fabiano Arruda. Na quarta, o numeral 283, Pangaré. E o Eliseu na... E o Jeff. Ele é pra direita agora. Carlos Eduardo, 317, na MX3. E o Jeff. E o Jeff. E o Jeff.